Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Manhã do dia 21 de abril, uma quarta-feira, dia do Tiradentes. Tiradentes, ele é patrono dos policiais no Brasil, né? Policiais civis, militares. E eu gosto sempre de dizer que é um enforcado patrono dos enforcados. Antigamente os policiais viviam na forca por conta da situação financeira, trabalho. Com muita luta, melhoraram um pouco, mas hoje vivem sufocados pela justiça, né? Proibido de fazer uma operação no morro, proibido de uma série de coisas. Então, não deixa de ser uma forma de sufoco e também uma forma de forca para esses valorosos profissionais da segurança pública, aos quais nós parabenizamos nesse momento. Mas, gente, dizia a minha saudosa mãe Maria do Carmo, que a ingratidão tira a afeição, né? Não é à toa que todas as nossas matérias a gente encerra dizendo muito obrigado a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos nós. A gente realizou uma live, a gente fez quatro, na verdade, mas uma que a gente fez, intitulada JC e Artes, ela teve como objetivo não somente somar com o artista remunerando pelo cachê por ele exigido e merecido, mas nós evitamos aquela de doação, convidamos o cantor, combinamos o cachê e pronto. É a maneira que a gente achou de fazer a nossa valorização. Então, a gente pretende e precisa fazer outras, né? Porque batendo no papo com os amigos das artes, tem muitos em situação complicada, mas muito complicada mesmo. Então, como a gente pretende fazer essas outras, nossa obrigação é agradecer a todos pela que nós já fizemos, né? Agradecer a cada um que assistiu, que compartilhou, que continuou assistindo, porque como é algo musical e música você ouve várias vezes, né? Como um disco que você gosta, você ouve várias vezes, um DVD você assiste várias vezes, né? Um show que está gravado, então assim é o show da live, que foi com o Nilton Veloso, com a participação especial da Dara Raquel. Mas nesse conjunto da obra, tem um grupo de pessoas especiais que foram fundamentais na realização. Essas pessoas, nós escolhemos dez, que são os parceiros, né? As pessoas que foram responsáveis pelo cachê do artista, pela produção, enfim, foi quem cobriu as despesas da live. E a nossa maneira de agradecer a todos, a gente pediu que o nosso amigo Gilson Sete, um excelente profissional, fizesse dois vídeos, né? Em cada um, cinco parceiros, para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, a gente agradece a esses parceiros. Um que não está aqui é o Conegundes, porque foi em cima da hora na doação do violão para a Dara. A gente agradece aqui de maneira verbalizada. E pede permissão a esses parceiros aqui, para mostrar os outros parceiros, tá bom? Então, vou pedir permissão de vocês aqui, para dar uma retiradazinha em vossas marcas, tá bom? Esses que estão com a gente aqui toda manhã, essa turma boa aí, que soma com o nosso editorial. E que me permitam, nesse momento, agradecer a esses parceiros aqui. São dois vídeos. Espera aí. O portal do JC, 24 horas, agradece aos incentivadores das artes em nossa região. Em GSEB, consultorias e treinamentos de segurança do trabalho. E meio ambiente, fisiocrínica, fisioterapia em geral. RPG, hipnoterapia, ortopedia, IOX e fonoaudiologia. Aérea e veículos, locação e vendas de veículos. Na Limpaxe, o seu melhor plano de assistência familiar. E MECA 20 Camposio, menor preço e qualidade em gêneros alimitícios. JC, além de mostrar o talento do cantor Wilton Veloso, apresentou uma grande revelação da música gospel. Cantora Tara Raquel, muito obrigado a todos que incentivam a arte em nossa região. Portal JC 24 horas, com você. Esse é o nosso primeiro vídeo, de gratidão a essa turma boa. E o nosso segundo vídeo. O Portal JC 24 horas, agradece aos incentivadores das artes em nossa região. Medical Center, cuidando da sua saúde. Turismo em Floriano, Ecoaflore, Turismo, Laser Formatura, Comunicação Visual, Vital Pharma, Saúde, e quem está, Limpa Fácil, Limpadora de Foça e Locadora de Baía Antigo. JC, além de mostrar o talento do cantor Wilton Veloso, apresentou uma grande revelação da música gospel. Cantora Tara Raquel, muito obrigado a todos que incentivam a arte em nossa região. Portal JC 24 horas, com você. Só lembrando aos amigos que essa nossa paixão pelo que é nossa, não é de hoje, viu? É antiga. Deixa eu só pegar aqui, botar aqui para nossos parceiros. Nossa, aqui, muito bem. Pronto. Nosso trabalho começou em 1993, com o programa Raízes, que só tocava que é nosso. Portanto, é um amor antigo, que é antigo e é eterno. O amor pela nossa música. Vamos realizar outras, vamos prestar de outros parceiros, e a cada parceiro, nossa gratidão vai ser eterna e externa. Para que todos saibam quem são os apoiadores das artes aqui na nossa região. Então, a gente encerra aqui esse bate-papo de hoje. Curte, se inscreve, compartilhe, soma com o nosso trabalho, dando aquele joinha nos nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Um feliz feriado. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas, com você. Tchau. Tchau.